Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né minha gente? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo uma boa? Tudo na paz? Gente, hoje eu estou aqui no condomínio Playa Vista. Esse é o condomínio Playa Vista, Xangrilá. Um condomínio de altíssimo luxo, na beira-mar de Xangrilá. Você que é novo por aqui, Xangrilá é a praia do Rio Grande do Sul, que fica localizada a 120 km da capital, Porto Alegre. Essa é a casa que eu quero te mostrar, linda, maravilhosa, terrenão de esquina. Antes de começar a mostrar aqui ela por fora, deixa eu só te comentar. Ali estão as dunas, tá gente? Vou dar um zoomzinho aqui. Ela está aproximadamente 300 metros da orla marítima, gente. Condomínio de altíssimo padrão, piscina térmica, academia, salão de festas, sala de jogos, piscina. Gente, tem tudo o que você precisa aqui nesse condomínio. É um dos condomínios mais luxosos e renomados aqui do nosso litoral. E essa mansão de esquina tem 459 metros de área construída, quatro dormitórios, duas suítes, astral praia. O projeto dela, gente, é maravilhoso. Você não viu nada igual. Gente, a arquitetura dela é lindíssima. Tem um toque de minimalismo, mas também tem um toque astral, assim, de praia. Todos os ambientes se interagem, linda demais. Tem um varandão aqui na frente, eu vou te mostrar depois. Terreno de esquina, posição solar norte. Pra quem não sabe, pega o sol na manhã. E o diferencial dessa casa é que ela tem um terração, gente, com mais de 100 metros pra você curtir o sol. Toma banho de sol numa área privativa na sua casa. É pra poucos. E essa mansão maravilhosa está à venda por 5 milhões. E nesse exato momento, agora, você acaba de ganhar um desconto de 250 mil reais. 4 milhões e 750, você leva essa casa e vem curtir a virada de anda aqui em Xangri lá com sua família. Sem mais delongas, vamos conhecer esse imóvel agora? Chega aí, vem comigo, gente. Vamos lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É tudo simples, mas é tudo integrado, sabe? Nada sofisticado, mas ao mesmo tempo tem luxo, tem glamour e é bonito, gente Eu não consigo entender, acho que é um detalhe minimalista Paredão lá de tijolo à vista, gente, lindo, maravilhoso, sofazinho branco combinando com as poltronas, com as cadeiras da mesa Aqui a gente tem uma lareira, gente, deixa eu te mostrar, uma lareira lenha gigantesca, cara, dá pra queimar aqui quase um tronco de árvore inteiro Olha o tamanho dela, gente, ó Aqui é o televisor, é tudo revestimento aqui com madeira, gente, olha que legal, ó Madeira, tijolo envelhecido, o piso é um porcionato que imita o cimento queimado pra dar aquele astral, assim, de praia, sabe? De minimalismo mesmo, sofazinhos brancos, né? Aqui tem dois sofá havaiano, sofá havaiano, né? Olha os detalhezinhos aqui, gente, que maravilhoso, né? Esse é o living na casa, aqui cabe dois, quatro pessoas, mais quatro, oito Vamos botar aqui, nove, dez aqui no sofá, na sala de estar Nós temos outra sala de estar lá em cima, eu vou te mostrar Aqui a gente tem, gente, olha que legal esses aparadores aqui, gente, ó De madeira também, ó, envelhecida, combinando aqui com o paredão de tijolinho Que legal, né? Maravilhoso E olha só, os detalhes dos LEDs virados pra parede, gente, ó Eles são multifocais, vira pra lá ou pra cá Ficou muito top, muito legal isso aqui, gente, maravilhoso mesmo E eu tava vendo um detalhe, até o ventilador, gente, olha só Vai dizer que tem um astral de praia, olha só E aqui no Rio Grande do Sul tá começando o verão, gente Hoje tá fazendo 26 graus, 27 graus Tá quente, tá maravilhoso pra um banho de praia, banho de piscina E o clima tá até combinando pra você vir aqui buscar a chave dessa casa Ó, aqui, gente, tem uma mesa de jantar Linda, maravilhosa, pra dez pessoas Vamos imaginar você aqui no final de ano, comemorando com a sua família aqui Né, que a sua empresa atingiu as metas Vocês estão todos reunidos juntos Olha que maravilhoso isso aí, gente, né? Não sei se tem saúde, tão vivo Tem que comemorar, nem que não seja aqui nessa casa Pode ser outra, só compra comigo Tô brincando, gente, mesmo se não compra, ó Deus abençoe seu final de ano, seus dias E a sua família, de saúde, de paz Que possa ter união nessa casa, tá bom? Desejo do meu coração Mesmo se você não comprar, tá bom? Então aqui tem uma mesa linda, maravilhosa Aqui, gente, ó Já te mostro aqui, tá? Deixa eu só te comentar essa parte aqui Que eu me apaixonei por essa parte Olha como a casa, gente É uma casa bem de praia Então ela tem essa sala maravilhosa aqui Grande, totalmente integrada A casa é de esquina Lá tem uma grama pra você sentar na grama Pisar na grama de pé descalço Isso é maravilhoso E aqui tem uma mega porta, gente, ó Aqui você pode abrir toda ela Tela mosqueteira Pra quê? Pra você acessar essa varanda aqui, gente Ó, que varandinha gostosa Que ventinho maravilhoso que tá aqui, gente Tá um calor, tá um ventinho lindo aqui Tá muito topo Tô com vontade de sentar aqui E tomar uma água gelada Linda, linda, linda aqui, gente Essa casa, ó Como ela é frente norte O sol nasce lá Ele vai se pondo assim, tá? Ele vai se pôr aqui E aqui vai pegar o sol Então tá resolvido o problema Já tem duas palmeiras aqui, gente, ó Já pra barrar um pouco o sol Olha que lindas, né, gente? Olha o gramado que lindo Aproveitando já que a gente tá aqui fora Aqui do lado da casa Aqui é a parte de trás É a garagem pra dois carros cobertos E mais dois aqui atrás, gente Na verdade, cabe cinco carros pequenos aqui Nós temos... Vamos lá, já que estamos aqui Nós temos uma área aqui atrás, gente, ó Que é anexo à área de serviço E onde tem as máquinas de gás Tem os motores As coisas assim da... Da casa, né, gente? É toda fechadinha, ó Pra você também estender roupa Pra as cuecas não ficarem aparecendo Pros vizinhos Deixa aqui E aqui, gente, ó A casa também Ela não é encostada no limite, tá? Se você fecha ali E fecha ali Se você tem um pet assim Pode deixar ele tranquilo aqui Só deixa uma aguinha pra ele A gente tem até um pé de couve lá Olha aquilo lá, gente Não tinha percebido isso aqui Ó, temos até um pé de couve aqui, gente, ó Pé de couve litorânea Isso aqui é alguma coisa que eu não sei Cheirinho bom Acho que é hortelã Não sei, você sabe o que é isso aqui? Sente o cheiro aí Sente o cheiro Dá vontade? Dá vontade de comprar essa casa, né? Tô brincando Vamos lá, gente, olha só Então, gente, aqui ela não encosta do lado, né? Olha que legal, gente A arquitetura da casa, ó A churinha vista por fora Linda, né? Cara, já deu oito minutos E nem comecei a mostrar a casa Eita, esse vídeo vai longe Vamos lá com a gente Vamos lá Agora vamos entrar de volta lá na varanda Olha que legal, gente As dormentes aqui foram todas Tapadas, aqueles Aqueles frizzes que tinham aqui, né? Pela grama, né? Olha que legal E agora sim nós vamos conhecer Um detalhe que eu falei no começo do vídeo Você vem comigo? Então vamos lá Você tá vendo o vídeo de onde? Pode dizer pra mim Qual cidade, qual estado Aliás, também A gente tá pra fazer uma turnê Fora do estado E gostaria de saber Qual estado que vocês preferem Que a gente vá gravar vídeos de imóveis A gente recebeu uma oferta De gravar em São Paulo Na Riveira de São Lourenço Vocês conhecem? Então dá sugestões pra gente Quem sabe a gente tá aí gravando o seu imóvel Já pensou? Olha só Aqui tem um espaço gourmet lindo Maravilhoso De novo, gente Madeira Tijolo aqui A vista Envelhecido Olha que linda, gente Aqui a gente tem uma torneira Monocomando Deixa eu te mostrar aqui Torneirinha Monocomando É hoje que eu vou cantar Se bater 20 mil views Em uma semana eu canto, hein? 20 mil likes e 20 mil views Nós vamos cantar, tá bom? E eu quero cantar com você Comprador que vai comprar essa casa aí Ó Aqui, gente, ó Aqui nós temos bastante armado Pra você guardar bastante coisa aqui Tem espaço pra adega aqui Tem espaço pra você colocar cervejeira Tá tomadinha, tá lá embaixo já Aqui esse balcão de São Gabriel Preto, gente Embaixo da madeira Tem bastante tomadas aqui Pra você colocar A carregar seu telefone Sua caixinha de som Pra fazer aquela festa com a galera Churrasqueira aqui, gente Prontinha Linda Maravilhosa Essa aqui, ó Tem um detalhe, gente Você coloca o espeto aqui, ó Ela não Ela fica suspensa E também tem outra forma de colocar Outra ferrinha aqui Pra ficar o espeto duplo normal, né? Bem bacana, né? Coloca assim, ó Vamos ver se você vai me entender Você coloca o espeto aqui E passa nesse buraquinho E ele fica por trás daquele lá Fica suspenso assim Quem é gaúcha sabe, né? Vai entender Aqui já tem uma chapa de fogão, gente Pra você também Esquentar aquele Aquele chá Aquele carreteiro de churrasco À noite Com a galera, né? Olha só, gente Exaustor Todo de alumínio Com detalhe De madeira também Linda casa Linda o detalhe Essa casa Bem astral Praia Eu curti pra caramba Essa casa aqui Aqui a cozinha Já vou te mostrar Antes, vem cá Aqui o lavabo da casa É um banheiro Onde você vai receber as visitas Receber não Onde você vai emprestar Para as visitas, né? Tem ventilação mecânica ali E aqui, gente É a suíte do vovô Da vovó Suíte térrea da casa À minha direita Olha que lindo Esse banheiro aqui, gente Bem espaçoso Iluminado Cores Combinando Tons Pastilha Olha que legal Um quadradinho embaixo Ali, gente De pastilha Lindo esse banheiro Aqui à minha esquerda Nós temos O close Pra você Fazer aquele look Maravilhoso, gente Ó Final de ano Aquele vestido branco Por exemplo Esse lado da mulher E esse Esse aqui é só do homem Né? E aqui, meus caros Está a suíte Do vovô, então Uma cama de casal Linda Maravilhosa Cabeceira MDF As aberturas São de PVC Porta-janela Ventilador, gente Olha só que diferente, né? Ar-condicionado Split Tem aqui também Aqui tem um espelhão lindo Maravilhoso, gente Olha o tamanhão dele, gente Deixa a gente um pouquinho Mais gordinho assim Mas Não dá bola Isso aí é só Na televisão Que aparece assim Normalmente É mais que gordinho Olha só Aqui, gente A porta-janela Ela sai Diretamente Num jardim de inverno Aqui Todo fechadinho Privativo Pra você sentar Tomar um chimarrão Acordar de manhã Escutando os pássaros Aqui Com privacidade Aqui Essa janela Gente Olha só A porta-janela Ela é de PVC Né? E Olha só que legal Isso aqui, gente Eu fechei ela aqui, tá? E aqui tem esse detalhezinho Que você pode Abrir aqui Os Pra poder Ventilar, gente Você abre os frisos dela Vira assim Entra o vento E ao mesmo tempo Fica privativo Que legal, né, gente Olha só Bem diferente mesmo Não tinha visto ainda Aqui No Brasil Isso aqui E nem nos Estados Unidos Porque eu não fui lá ainda Ai, ai, ai Meu, cara Olha só, gente Que suíte maravilhosa Então vamos conhecer mais da casa agora Agora eu vou te mostrar a cozinha Você vem cá comigo Uma cozinha Ela é espaçosa Na verdade Você vai ocupar mais Esse espaço gourmet aqui direto A gente vai abrir tudo aqui As varandas Botar as mesas lá A gurizada vai correr no pátio O pátio é grande Você vai ocupar mais esse aqui Aqui é a cozinha Então Onde você vai fazer os gourmets Né? Os gourmets Olha só Duas geladeiras Com um freezer em cima Lava-louça Fogão O exaustor tá aqui Aqui a gente tem Uma bancada de fora Fora de Esse aqui é o cinza Corumbá Aqui Gente, ó Uma lixeirinha Ó Tá até com a sacolinha ali Já pronta Torneira Monocomando Quente e fria Bacana aqui Essa cozinha Toda ela Com azulejo branco Tá, gente Revestido Aqui Aqui a minha esquerda Área de serviço Área de serviço Também tá equipada Máquina de lavar e secar Aqui os junker Da água quente Aqui o acesso Que a gente foi lá fora Tá bom, gente? Aqui a gente tem Uma dispensa Né? Ou seria um dormitório De serviço Transformar dispensa Armários Eu não vou abrir os armários Porque a casa Tá sendo ocupada É particular Aqui um banheiro Auxiliar Tá, gente? Ó Então só aqui embaixo A gente tem Três banheiros Aqui Temos esse O lavabo E o banheiro da suíte Tá bom? E essa aqui É a parte de baixo Da casa Aqui, meu caro A gente acessa Deixei até aberta a porta A garagem Você pode chegar com o carro Um dia de chuva Acessar diretamente Por aqui E deixar as coisas Na cozinha Entrando por lá Ou entrando por aqui E o vídeo já tá Com mais de 15 minutos Vamos lá, então, gente Aqui tem um espaço Embaixo da escada Tá, gente? Que você também pode Fazer algo aqui Que o proprietário Ele deixou Só umas pedrinhas Branquinhas aqui Mas você pode fazer Com certeza Algo aqui Pra Uma brinquedoteca Um home office Dá pra fazer algo Com certeza Tem muito espaço aqui A escada, gente Ela é Deixa eu te mostrar Ela é de concreto Revestida com concreto É uma pedra de concreto Tá, gente? Que é acimentada Também Ela é acetinada Bem diferente A casa tem um astral Assim Bem praia Curti essa casa Gostei mesmo, cara Vim em casa Astral de praia Olha o detalhe Madeira aqui, gente De soleira Aqui os Corrimães aqui Também De madeira E olha só Que área Mais gostosa Aqui em cima Gente Que a gente chegou Uma mesa de bilhar Não pode faltar Aqui Na terra dos gaúchos Nas casas Sobrou um espaço O que a gente faz agora? Bota a mesa de bilhar E agora? Meu living tá sobrando O que eu boto aqui? Uma mesa de bilhar É isso aí, meu caro Até Eu tentei fazer Uma bolinha aqui Pra mostrar pra vocês Mas não deu A sorte hoje Acabou Então Eu deixei assim Depois Quando vocês vier Vai tá tudo montadinho Aqui, tá? Olha só Que área top, gente Aqui tem um Balcão Você colocar Um notebook Televisor Tá ali na frente Você pode tá Sentado aqui Então vamos fazer aqui, ó Olha só Baseado em fatos reais Só não vou Colocar o pé aqui em cima Porque a proprietária Deve tá olhando Mas olha só Eu tô sentado aqui Que sofá maravilhoso Bem confortável, gente E olha só Tem até Uma luneta Pra gente ver o mar Aqui da sacada, meu cara Quando você vier A gente vai fazer um teste aqui Se a gente enxergar uma baleia Você compra a casa na hora Sabe que é raro? Mas acontece Inclusive eu coloquei aqui no canal Esses dias um vídeo Uma baleia aqui, gente É raro Elas passam aqui na praia Dá pra gente ver Mas É um pouco raro Quando não tem muita onda A gente vê melhor E agora nós vamos entrar Na primeira suíte Aqui de cima, gente Olha que linda Olha que linda essa suíte Uma suíte também Bem Como é que eu vou dizer? Bem clássica Assim, né? Uma cama estilo japonesa Não tem guarda-roupa Porque tem um close Aqui atrás de mim Vou te mostrar Então tem muito espaço Aqui, gente Olha só o ventilador Bem diferente também, gente E Além do ventilador Nós temos também Um ar condicionado Acho que o ventilador Só pra dar um charme Ali, né? E aqui, meu cara A gente acessa, então O close Aqui, o closet Close Closet É fechado ou é close? Ó E aqui O banheiro Dessa suíte, gente Ó Legal também, né? Tem aqui um mármore branco Esqueci o nome desse Mármore branco aqui Aqui, gente Vai ser legal O detalhe da pastilha, ó Ela vem daqui Vai correndo lá Tem um branquinho no meio Tem um nicho Coisa simples Mas bem pensada, entendeu? Aqui tem um secador de toalha Pra sua esposa Não brigar com você Você tomar banho, então E já coloca aqui, ó Não coloque em cima da cama Senão você vai apanhar Da sua esposa Então deixa ali Aqui, meu cara Essa suíte Ela tem um piso laminado Assim como as demais, tá? E ela também Como as outras duas suítes Que tem Eu vou te mostrar Ela acessa aquele terraço lá, gente Nós temos aqui Sete por quatorze Nós temos aqui Mais de cem metros De terraço, meu cara Olha só que lindo Isso aqui, gente Vou mandar a ponta Que eu quero te mostrar Quer ver? Vem cá comigo Essa vista aqui Você nunca vai perder Porque aqui Uma alameda Uma área verde Você sempre vai ter Essa vista Pra pontezinha E pro laguinho Aqui tem um laguinho Tem peixe Aliás, tem peixe De verdade aqui Eu tava aqui Filmando E de repente Pulou um peixe Chegou a baixar O nível da água Assim Depois ele caiu Voltou Olha a história de pescador Tô brincando Não, gente Mas tem peixe grande Aí mesmo Sério mesmo Ali então Nós estamos A trezentos metros do mar O vizinho botou Uma palmeira Aquela palmeira Abençoada Cresceu E tirou Nossa vista Pro mar Mas A gente consegue Enxergar um pedacinho Do mar Daqui Tá bom, gente E aqui É um terraço lindo Maravilhoso Pra você tomar banho de sol Tem umas plantinhas aqui Tem uns cactos Do outro lado Umas espreguiçadeiras Dá pra colocar Um guarda-sol Aqui também Aqui a gente tem Gente, ó Eu chamo Não sei como é Que você chama Na sua cidade A gente chama aqui De lounge Pra fazer um Hip hour Uma lareira Você pode colocar aqui De noite Imagina Tem luz em toda a volta Aqui, gente Ali também Aqui tem umas arandelas Na parede aqui também Que deixa o clima Legal demais Pra noite Então você pode até Colocar uma mesa Aqui Sentar aqui Curtir Aquele ventinho Fresco do mar Escutar aquele barulhinho Que tá bem pertinho Do mar Aqui, gente, ó Você acessa Então o salão de festa Aqui a sala de jogos, né Que tá integrada No meio dos quartos aqui E aqui, meu cara Ó, vem cá É a segunda O segundo dormitório Esse aqui é um dormitório Duas camas de solteiro Que ele não é suíte, gente, ó Mas também é piso laminado Muito bem planejado Pensado Ventilador Também tem espera Pra ar-condicionado Esse aqui não tem o ar E também é piso laminado A cor dele também Bem astral, assim De praia, né, gente Muito bacana E esse aqui, então É servido por esse banheiro Aqui, gente, ó Olha que legal Você já viu banheiro Com LED assim, gente, ó Todo banheiro É poucos Poucas casas que eu vi Olha só que legal, gente Esse aqui é o banheiro, então Que serve A esse dormitório Que a gente acabou de passar E aqui tem outra suíte, ó Quero te mostrar Vem cá Vem fechando aqui Pro vento não bater Aqui também Uma cama Vou fechar a porta aqui Uma cama japonesa No chão Essas camas São ideais Para aquele amigo Que tá bêbado Sem querer Cai e levanta Só no outro dia Para de incomodar, daí Ai, ai, gente Que loucura Olha só O ventilador Toda rebaixada em gesso Também acesso Terraço Eu abri só uma porta Olha a luminosidade Que já tem Se eu abrisse a outra Porta janela Então entraria Sol direto Aqui dá pra dormir Assim, gente, ó Quando você quer acordar A sua esposa Seu marido Você abre as cortinas O solzão Pega no meio Aqui, gente Mas no meio mesmo O sol nasce ali Assim, ó Muito top isso aqui Bacana demais Aqui, então Um close Dessa suíte Laminado Aqui também E aqui é o banheiro, gente Ó A cuba também No mármore E aqui o box Também de vidro Tem um nicho legal E tem LED em todo O gesso aqui do banheiro Gente, olha que legal Gente, essa casa Eu queria mostrar pra vocês Ela tá à venda Ela baixou o preço Tá com uma condição única Mesmo assim Estuda a proposta Gostaria muito Que você nos contatasse E viesse aqui Pra conhecer esse imóvel Aqui embaixo Na descrição Tem todos os detalhes Do imóvel Tem o nosso telefone Nosso e-mail Nosso contato Tá bom? E se você tem uma casa Gente, pra vender aqui Chame a gente Quem sabe ela tá aparecendo No canal Tá bom? Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Até o final Que Deus abençoe Seus dias Sua semana Não esqueça De deixar aquele like Se gostou De compartilhar esse vídeo Tá bom? Deus te dê saúde E sabedoria Pra prosperar Até o próximo vídeo Um abraço Até mais Tchau, gente